Já estamos de volta e o nosso assunto aqui agora é justiça tributária. Ontem nós falamos aqui no Brasil em Dia da isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos por mês. E hoje nós vamos mostrar como a medida vai livrar cerca de 16 milhões de brasileiros do pagamento do imposto. A Caroline trabalha duro para sustentar a filha. Com menos de dois salários mínimos mensais, a auxiliar de produção de Brasília é quem sustenta a casa. Pelo valor dos rendimentos, ela não precisa declarar o imposto de renda. Um alívio para quem tem conta para pagar. Eu tenho uma filha pequena de 8 anos. Se eu fosse pagar imposto de renda, eu não ia colocar comida dentro de casa. Se eu fosse pagar imposto de renda, eu não teria essa oportunidade para fazer esse custo por conta que eu ia ter que pagar o imposto de renda. A partir de agora, a pessoa física, que recebe até dois salários mínimos mensais, não vai mais precisar pagar imposto de renda. São quase 16 milhões de brasileiros isentos do fisco. A regra vale para empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas. A nova regra está na medida provisória enviada pelo governo ao Congresso e altera a partir de fevereiro os valores da tabela progressiva mensal do imposto sobre a renda da pessoa física. Foi alterada a primeira faixa da tabela progressiva mensal, com elevação do limite de aplicação de alíquota zero em 6,97%. O valor passa de R$ 2.112,00 para R$ 2.259,20. O contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824,00 mensais será beneficiado com a isenção, já que desta renda se tira o desconto simplificado de R$ 564,80. Para o governo, a medida vai reduzir a receita em mais de R$ 3 bilhões anuais. Este especialista explica que a mudança impacta na renda dos trabalhadores. Da forma como o governo fez a modificação, eu posso sim dizer que os trabalhadores com rendas até dois salários mínimos tiveram um duplo benefício. Eles ganharam com o aumento do salário mínimo e, por outro lado, eles tiveram aí um desconto, uma redução no desconto do imposto de renda. Com a progressividade da tabela, a mudança vai beneficiar mais de 35 milhões de brasileiros. Houve a correção dos valores que são deduzidos na hora que se calcula o imposto de renda em todas as faixas. Então, esses valores foram corrigidos também a R$ 6,97. Isso, Pablo, vai trazer sensivelmente benefícios para todos os trabalhadores, porque na hora de fazer a dedução do cálculo do imposto de renda, o valor deduzido foi corrigido em R$ 6,97.